Presidente, eu quero aqui externar meu carinho, minha gratidão pelo Marcos Rogério que deu uma força. Eu acho que nós chegamos num acordo correto. E também a Jandira, a deputada Érica Cocay e toda a equipe. Foi um trabalho de equipe, porque aí nós chegamos no que eu quero falar aqui. Sempre trabalhar no sentido da prevenção. Os custos com a prevenção desse evento é infinitamente menor do que os impactos causados por conta destas tragédias. Então o PSB vota sim.